Bom dia, Elisa. Como foi sua aula de Limão no Parque? Cara, foi muito bom, já é a segunda aula que eu faço. E é interessante partilhar nossas experiências de dança com pessoas que, assim, no dia a dia elas trabalham, em escritório e tal. Então, são energias diferentes, experiências diferentes. Tem criança. E tem criança, tem adulto, tem idoso fazendo. E a questão é que todos tentam fazer. E aí você percebe que existem movimentações diferentes, que existe corpo diferente e que pra gente também é uma possibilidade de estudar movimentos a partir de outros corpos. Eu acho que tem a ver com a filosofia da Limão, também do Limão, que é uma dança democrática, dança pra todos. Acho que esse lugar, eu acho essa sacada da Limão Organization genial, essa atividade, porque acho que promove a instituição. É, eles aproveitam pra falar o que a companhia tá fazendo, falam das aulas, falam do programa, o lugar é fenomenal aqui no meio, né? A gente tá aqui, essa é a Biblioteca Pública de Nova York. A gente tem esse parque lindo, dá uma olhada ali, olha que coisa linda esse parque. No meio, né? No meio de um mar de concreto, de prédios, aí você tem esse oásis aqui de verde. E é perfeita essa ação, né? E a Lígia curtiu, a gente curtiu assistir. A gente faz aula descalço, inclusive, porque é um diferencial, de verdade, é um diferencial também, porque o Limão tem muito essa coisa, assim, de explorar todas as experiências. Inclusive, também é isso, é uma experiência diferente. E realmente, essa coisa que a Andrea falou, a parte democrática, ela é muito legal. Tanto pra eles, pras pessoas que vivem de trabalho e aí, de repente, vem no sábado e vem fazer um aula de dança, quanto pra gente como bailarina. Legal. Que bom. Filma lá o carrossel, Matheus, olha que tem um carrossel ali. Olha lá, que tá aqui.